Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu tô ganhando pouco, não dá nem pra melar Com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana, me bate o desespero Com vontade de beber, mas tô duro sem dinheiro Entro no bar e fico ali sentado Esperando alguém chegar pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu tô ganhando pouco, não dá nem pra melar Com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana, me bate o desespero Com vontade de beber, mas tô duro sem dinheiro Entro no bar e fico ali sentado E fico ali sentado, esperando alguém chegar pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão eu bebo